A melhor fase de Felipe Coutinho certamente foi no Liverpool, um pouquinho antes de ele ir para o Barcelona. Bom, vocês sabem o que aconteceu, ele foi para o Barcelona e ele nunca mais jogou daquela forma que a gente se encantou com ele no Liverpool. E todo mundo fica questionando, será que Coutinho, se continuasse no Liverpool, iria destruir mais? Iria talvez alcançar coisas que ele não conseguiu na carreira? Bom, não sabemos, mas para isso a gente tem o IFC e a gente vai reconstruir a carreira dele. Então eu botei aqui Felipe Coutinho com a mesma idade e mesmas habilidades da sua melhor versão no game no Liverpool. Detalhe, essa é a sua segunda melhor versão no geral, ele teve uma melhor versão no FIFA 18, mas ele estava no Barcelona. Foi logo depois que aconteceu a transferência e todo mundo tinha muita expectativa no futebol dele. Mas a melhor versão dele na vida real foi um pouquinho antes do Barça e por isso que eu peguei aqui as habilidades referentes a essa versão, que é a segunda dele melhor no game. Então de destaque aqui, ele tem 86 de classificação geral, ponto esquerda, meio campo esquerdo e meio campo ofensivo, era a posição da época que ele jogava no Liverpool. Algumas habilidades bem interessantes, inclusive aqui a gente tem até play styles para ele, tá? Play style plus de chute colocado, malvadeza e acrobata. O time do Liverpool é muito forte, vamos ver se ele vai conseguir se encaixar bem e o nosso objetivo é tentar melhorar a carreira dele, fazer uma carreira mais vencedora, principalmente de prêmios individuais. A gente fez uma com o Neymar, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá e o Neymar não teve muita sorte na carreira que a gente recriou para ele. Vamos ver se o Coutinho vai ter. Então final da primeira temporada, o Liverpool fica em terceiro aqui na Premier League, o City foi campeão. O time consegue classificação para a Champions na próxima temporada pelo menos, né? 76 pontos, um atrás do Arsenal e o City mais à frente com 84. Emirates Cup deu o Liverpool, então o Coutinho ganhou um primeiro título já na sua temporada aqui de volta ao Liverpool, né? E Carabao Cup deu o Liverpool também, então dois títulos de Copas aqui para o Coutinho. O EFA Super Cup, aqui o Sevilla ganhou do City nos pênaltis. E na Champions League, o PSG foi campeão do mundo, do mundo, da Champions, em cima do Real Madrid. Liverpool ficou em terceiro no seu grupo aqui, né? Mano, isso aqui foi terrível para o Liverpool. Nove pontinhos, não passou de fase e caiu para a UEFA Europa League. Na UEFA Europa League, o Liverpool passa para as oitavas de finais, eliminando o Union Berlin. Nas oitavas, o Liverpool acaba pegando o Braga, passa para as quartas de final. Nas quartas, o time é derrotado para o PSV por 6x4. Quem foi campeão foi o Dortmund, em cima do Bayern de Munique, olha isso, que clássico. E na Conferência League, deu Fiorentina. O jogador que mais fez gol no Liverpool foi Salah, 34 gols em 62 jogos. Filipe Coutinho jogou menos que Darwin Nunes e Salah, teve 50 partidas. E olha, ele marcou 8 gols e deu 11 assistências. Número modesto na artilharia, até que fez gol, mas abaixo de várias pessoas. E na assistência, ele fica em segundo lugar atrás do Salah. Então assim, vamos dizer que foi ok. E ele evoluiu um pontinho, ele começou com 86, tá? E aí ele termina com 87 aqui de classificação geral. A nota média dele foi 6.96 também na temporada. Coutinho não foi artilheiro aqui de nenhuma competição, pelo que eu vi. Vamos para a próxima temporada e o Coutinho continua no Liverpool. Vamos tentar evitar esse erro que ele teve aí na vida real de ter saído no Liverpool naquele momento. Chave que ele estava jogando muito. Vamos dar mais continuidade então para ele aqui. Segunda temporada então, o Coutinho já aparece com 88. Sai de 87, vai para 88 sem eu fazer nada. No caso, sem ele fazer nada, porque não teve nenhuma partida. É o início da segunda temporada. E é o seguinte, o Liverpool não vendeu ninguém, então não precisa contratar ninguém. O time base é muito forte. E bom, olha só rapaziada. Saíram aqui os indicados então da bola de ouro referente à temporada passada. Coutinho não fez uma excelente temporada assim fora de série, foi ok. E aqui então os favoritos para ganhar. Mbappé, Neymar, Vini Jr. e Haaland. E saiu a premiação. Primeiro então aqui o Golden Boy. O melhor jovem do ano foi o jogador aí do PSG, Ismael Garbi. Já o vencedor da bola de ouro foi o Tartaruga Ninja. O PSG foi campeão da Champions, né? O cara ganhou aí a bola de ouro. Acabou a primeira liga e olha só, o Liverpool ficou na quinta posição na segunda temporada. O campeão foi o Manchester United, então o Liverpool aqui, mano, tá indo para a UEFA Europa League na sua próxima temporada. Foi uma Premier League bem abaixo do Liverpool. Na Community Shield, o Liverpool levou então mais um título para o Coutinho, em cima do City. Na Emirates Cup, vai rolar a final, Newcastle e Arsenal. Carabao Cup, o Newcastle foi campeão. O FA Super Cup deu o PSG aí, ganhando o Dortmund. E agora vamos para a Champions. Fase de grupos, dessa vez o Liverpool passou e passou em segundo. Nas oitavas, o time acabou pegando o Milan e derrotou 4x3. Oitavas gigante aqui, hein? Quartas de final, o Liverpool eliminou o Newcastle, clássico inglês, 5x4. Semifinal, olha, o time tirou o City. Sim, o Liverpool está na grande final e tem a chance de ganhar a Champions League. Filipe Coutinho pode ser campeão na Champions. Ele ganhou na Vila Real com o Bayern de Munique, mas imagina ele ganhar com o Liverpool, jogando bem. Assim eu espero. O melhor jogador da Premier League foi o Rashford, tá? O melhor time do campeonato não teve ninguém do Liverpool, pelo que eu estou vendo aqui. O Rashford também foi o artilheiro com 33 gols. Agora resta saber o que vai acontecer na grande final da Champions. A gente vai assistir esse jogo. O time do Liverpool está dessa forma aqui, cheio de desfalque. O Thiago está suspenso da final e o Salah está machucado. Vou dar uma força aqui, né? Vou botar aqui o Dias na direita. O Thiago então sai. E quem faz o meio campo é esse maluco aqui de 74 de classificação em geral. O meio campo ofensivo é o Carvalho. Parece que o time perdeu jogadores importantes, hein? Vamos dar a função para o Gak. Outro detalhe interessante é que o Coutinho ganhou mais um pontinho em classificação geral e chega a 89. Eu não vi as estatísticas do time, tá? Primeiro a gente vai para a final então e depois a gente vê o que rolou. E aqui estamos. Vamos ver o que vai rolar assistindo aqui. Felipe Coutinho numa final de Champions pelo Liverpool. Está aí o camisa 10, ó. E olha o Liverpool chegando, tá? Treinador comemorando ali, mano. Quer dizer, lamentando, né? Ó, escanteia para o Liverpool. Tira dali. Olha o Coutinho livre aqui, mano. Está livre aqui desse lado, ó. Vamos ver o que vai fazer o Liverpool. Bola para ele. Ó, o Coutinho tocou. Vai tabelando. O Coutinho vai se posicionando. Chegou para ele. Coutinho! Quase! O que o Coutinho faz? Meu Deus do céu! E olha o PSV! Gol deles. Cara, inacreditável. O Liverpool tomou o gol depois de uma chance clara. Não é possível. É, o Liverpool tem que trabalhar a bola aí e tentar chegar de novo, hein? Vamos ver. Felipe Coutinho já trazendo, ó. Boa girada, hein, mano? Quase Benítez pegou. Coutinho recuperou a bola. Vai, Liverpool. Vai embora. Olha lá no meio. Darwin Nunes abriu. Vamos ver o que vai rolar. Meu Deus do céu! O Coutinho está bem posicionado. Olha o golaço! Darwin Nunes empata tudo, rapaz do céu! O Liverpool empata jogadaça dele. Pau, levou ali. Tocou para trás. E aí um chute de esquerda. Vem o Liverpool de novo. Faz o cruzamento na área! Meu Deus do céu! Que defesa, velho! O Dias quase marcou um golaço. Coutinho na bola, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar no escanteio. Cabeçada! Vamos! O Liverpool faz! Cara, eu estou comemorando de verdade, mano. O Liverpool vira e o Darwin Nunes vai sendo a estrela da noite, tá? Vira, vira. O Coutinho ali participou no escanteio. Ele cruzou bem, ó. E aí quase o gol do 18. Voltou ali para o Darwin Nunes na hora certa. Aqui, 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 aqui. Bola chega no Gaku. Toca no Coutinho. Vamos acompanhar que o Coutinho vai aprontar. Vai levando pelo meio. Ai, tentou chutar, não deu. Jogada que ele fazia mesmo, né? Vai acabar. Acabou. Felipe Coutinho é campeão. Tá aí, ó. Tá ali. É a comemoração dele. Tipo, tá aí. Fui campeão da Champions. Fui campeão da Champions. Mas podemos falar que a reconstrução da carreira dele já deu muito certo. Consegue um título de Champions pelo Liverpool. Olhando a nota dele, teve nota 7.4. Abaixo da galera aqui, ó. Do Dias, do Gakpo e, obviamente, do Nunes, que teve nota 10 e foi o melhor da partida. Rapaz do céu, não é que o Liverpool foi campeão, mano? Que bizarro isso aqui, cara. Né? Que bizarro. Não tô acreditando. Bom, agora a gente vai ver as estatísticas aqui do elenco. O artilheiro, novamente, foi Salah. Não jogou a final machucado. Ele foi o artilheiro do time. Ó, o Coutinho melhorou bem os seus números, tá? Ele foi o segundo artilheiro, atrás só do Salah, né? Empatou com o Darwin Nunes. E foi o cara que teve mais assistência do elenco. Então, ele melhorou bastante aqui. Termina com 89 de classificação geral. Marcou 5 gols na Champions League. 14 na Premier League. E ele termina com 19. 3 assistências. 9 na Premier League. E 3 na Champions League. E teve bastante participação em gol aí na Champions e na Premier League. Então, foi uma temporada boa do Coutinho sendo campeão da Champions. E olha como o Salah se machucou já há algum tempo. Tem só 40 jogos na temporada, bem abaixo do Coutinho, por exemplo. Que tem 54, né? Então, ele fez falta. E poderia terminar até com mais gols do que 26. E aí, imagens exclusivas dos jogadores do Liverpool comemorando. Filipe Coutinho aí, com certeza um ídolo do time. Então, a temporada 2 aqui foi um sucesso total. Ganhou aí a Community Shield e a Champions League, tendo bons números aqui no Liverpool. Bom, pra essa terceira temporada, o Liverpool se reforçou. Trouxe aqui De Jong pro meio campo central e o Muciala pra meio campo ofensivo. Salah se recuperou de lesão e Coutinho vai pra mais uma temporada com o Liverpool. Filipe Coutinho tem 26 anos ainda, só pra vocês terem uma ideia, tá? Tá novinho ainda. Tá chegando no seu auge físico, que é ali entre 27, 29, alguma coisa assim. E bom, vamos lá, hein? Bola de ouro. Olha só, Filipe Coutinho está entre os indicados. Vini Júnior, Rashford, Coutinho e Mbappé. O Rashford fez uma Premier League absurda. 33 gols a gente viu lá, ganhou chuteira de ouro. Vini Júnior e Mbappé, a gente não sabe que eu não acompanhei o campeonato deles lá. Mas na Champions League, o Coutinho ali foi um dos destaques. Então, vamos ficar de olho nisso aqui. Então, o jovem do ano foi um jogador do Liverpool. Olha isso, hein? Os ventos a favor do Liverpool. Ben Doak foi aí o cara que ganhou o prêmio do Golden Boy. E o melhor do mundo, o Vini Júnior. Júnior, não, cara. Não, eu pensei que o Filipe Coutinho ia levar. Mas quem levou, então, foi o Vinícius Júnior. Inclusive, temos uma notícia aqui referente à temporada atual, tá? Se liga. Participações em gols. O jogador que mais tem na Premier League até o momento é Filipe Coutinho. 10 participações em gols em 9 partidas. 7 gols e 3 assistentes. Está voando o menino Coutinho. E olha, nessa temporada agora o Liverpool consegue ser campeão da Premier League. 83 pontos, então, Premier League na conta do Coutinho. Na Emirates Cup, vai rolar a final entre Manchester e West Ham. Carabao Cup, temos aí o Manchester sendo campeão em cima do Chelsea. O FA Super Cup. O Liverpool levou 3x2 mais um título para eles. E agora a Champions League. O Liverpool passou, então, em primeiro na fase de grupos. Foi a sua melhor participação desde que Coutinho retornou aqui na fase de grupo. Nas oitavas, o time acabou vencendo o Rangers e passou para as quartas. Nas quartas, foi eliminado para o Bayern de Munique 3x2. E a final vai ser entre Bayern de Munique e Real Madrid. Final pesada, hein? O campeão, então, foi o Real Madrid. E vamos aos números. Darwin Nunes foi o artilheiro do time nessa temporada com 36 gols. E olha como o Coutinho melhorou de novo e chegou a 91 de classificação geral. 24 gols na temporada, vice-artilheiro. E teve 16 assistências. Foi o jogador que mais deu assistência aí do elenco. Então, ele marcou dois gols na Champions só. Um na UEFA Super Cup, na final. 19 na Premier League, bastante. E dois gols na Emirates Cup. E ainda deu 11 assistências na Premier League ali de destaque. Teve uma nota aí de 7,42 na temporada, nota média. Então, foi uma temporada muito forte do Felipe Coutinho. Ele ficou em terceiro lugar na artilharia da Premier League. Ele foi muito bem, né? O Haaland foi o artilheiro. E na assistência, ele foi o cara com mais assistência junto com o Gabriel Jesus. Então, na temporada 3, Coutinho levou mais dois títulos com o Liverpool. O Premier League, né? Um título muito importante. O UEFA Super Cup também e foi finalista aí da Bola de Ouro. Agora, vamos ver o que aguarda Coutinho na próxima temporada. Para a quarta temporada, o Liverpool tem mais uma novidade. Tomori apareceu aqui com 88 de classificação geral e o Van Dijk foi para a reserva. Vale lembrar que o Van Dijk está com 81 só de classificação geral por conta da idade. Outra novidade é que Felipe Coutinho virou o capitão do Liverpool. Ele tem o status como um dos melhores do mundo. Então, ele é referência total no Liverpool e tem classificação geral de 91. Vamos ver se ele vai conseguir evoluir e se ele vai bliscar mais algum título no Liverpool. E quem leva a Bola de Ouro da temporada passada? Opa! Felipe Coutinho de novo finalista. O problema é que o Vini Júnior ganhou a Champions com o Real Madrid. E o Haaland foi o artilheiro da Premier League. O Darwin Nunes também fez a temporada boa na Premier League. Mas como o Vini Júnior temporada passada já ganhou a Bola de Ouro sem ganhar a Champions League, eu acho que ele vai ganhar de novo. E vamos lá, Golden Boy primeiro. Jogador do Real Madrid levou, tá? Esse jogador aí, vamos ver quem é o nome? O Jovanovich. E o melhor do mundo foi Vini Júnior de novo. Olha o Vini Júnior destruindo, levando todas as bolas de ouro possíveis para a casa dele. Bom, acabou a Premier League. Olha só, eu não vi quem foi campeão ainda. Mas temos as premiações individuais. Darwin Nunes foi o melhor jogador da temporada. Isso quer dizer que talvez o Liverpool tenha ganhado. O melhor time do campeonato, tivemos aí vários jogadores do Liverpool. Mas o Felipe Coutinho não está entre eles, tá? Darwin Nunes, Salah, Moussiala aí do Liverpool, além de Robertson e Arnold. A chuteira de ouro foi para o Darwin Nunes, que marcou aí 29 gols na temporada. Mas quem levou o título tá aqui, ó. Foi o Manchester United. O que aconteceu, mano? Então, o Liverpool ficou em segundo. Só dois pontos atrás do Manchester. Vamos lá. Comi o Neri Shield, deu Manchester United. Venceu nos pênaltis para o 4x3. E aí a gente vai para a Emirates Cup. Quem levou foi o Arsenal. Carabao Cup. Quem levou foi o Leeds. O EFA Super Cup. Quem levou foi o Real Madrid. E vamos para a Champions. Tivemos aqui, então, o grupo D com o Liverpool passando em primeiro sem nenhuma derrota. Foi para as oitavas. Enfrentou simplesmente o Ajax e eliminou por 3x1. Quartos de final, acabou sendo eliminado para o PSG. Na semifinal, o PSG passou e também o Mônaco. E o PSG foi bicampeão da Champions nesse vídeo. Bizarro. Olha como o Filipe Coutinho foi mal nessa temporada. Não sei se ele teve lesão ou se de fato ele só foi mal mesmo, como capitão. Ele marcou 10 gols na temporada e deu 4 assistências. O Darwin Nunes foi disparado o melhor possível aqui. 35 gols e 14 assistências. Depois veio o Salah com 22 gols. Mesmo com 82 de classificação geral e 5 assistências. E aí o Mike Alistair ficou em terceiro na artilharia. Filipe Coutinho, o Muciala e veio a galera aí. E o Coutinho aqui na assistência ficou lá embaixo. Só deu 4. Então foi uma temporada muito atípica dele. Eu acho que chegou a hora de a gente procurar um novo time. A gente conquistou tudo o que podia. Ganhamos a Premier League, as Copas, Champions League. Então a gente realmente ganhou tudo o que podia com o Liverpool. Faltou um título individual com uma bola de ouro. Mas ele foi finalista duas vezes jogando aqui no Liverpool. Então temporada 4 podemos dizer que foi a pior do Filipe Coutinho no Liverpool. Não ganhou nada. Mas pelo menos foi finalista da bola de ouro. Mas é referente à temporada passada. E bom, depois de várias temporadas vitoriosas no Liverpool. Filipe Coutinho decidiu seu novo lugar. O Real Madrid contratou Coutinho. De vez ele para o Barcelona nessa história aqui. Nesse multiverso ele escolheu o Real Madrid. O time mais poderoso do mundo. E que tem um elenco aqui. Que pode ajudar ele a ser melhor do mundo. Ele chega já usando a camisa 10. Porque ele veio com status forte. De um dos melhores do mundo. Mas tem que respeitar o Vini Júnior. Que é duas vezes bola de ouro. É a atual melhor do mundo. Então a gente tem que respeitar. E ele tem o maior overall do time 94. Assim está esse Real Madrid. O ataque é o Ramos. O português. Na ponta direita é Cubo. Tem o Vini Júnior aqui. O Filipe Coutinho vai ter que jogar de meio campo ofensivo. Porque não tem como tirar o Vini Júnior da posição. O Alveira de meio campo central. O Chouameni de volante. Tem o Garcia aqui na esquerda. Bastone Militão na zaga. Cancelo na direita. Cancelo que na vida real está no Barcelona. E o Courtois no gol. É um time bom até. Um time legal. Competitivo. Bem competitivo do Real Madrid. Mas eu estava olhando o banco aqui. E achei um pouco fraco. Tem o Alvarez no banco. Aqui é bom. E o Chou. Mas de resto. Nem estranho esse time do Real Madrid. Sei lá. Perdeu muito jogador aqui. O Rodrigo não está aqui. Não temos o Camavinga. O Modric e o Kroos já deram um pé. Então é um time bem diferente. O Mendy também já foi embora. O lateral esquerdo. Tem aqui jogadores até interessantes. Mas achei um pouco fraco o banco de reserva. Indicados a melhor do mundo. O Felipe Coutinho está nela, cara. Olha só. Ele pode ganhar o prêmio de melhor do mundo. O Darwin Nunes fez uma temporada bem melhor que a dele, né? Mas é engraçado ele sendo finalista de novo aqui. O Vini Júnior de novo finalista. E temos o Mbappé também. Então o Golden Boy do ano foi um jogador do Real Madrid. Esse cara aí. Vamos ver quem é. O tal do Tony Garrido. E o melhor do mundo foi Vini Júnior de novo. Três bolas de ouro do Vini Júnior, né? Não vou precisar fazer um vídeo de reconstruindo a carreira do Vini Júnior. Porque ele está levando tudo já nessa aqui. Impressionante. Então vamos lá. Primeira temporada de Coutinho no Real Madrid. O melhor jogador da La Liga foi aí o jogador do Barcelona, né? Já deu ruim aqui, eu acho. O time do campeonato, tivemos aí jogadores do Real Madrid. Coutinho. Coutinho entrou. Vini Júnior também. Coutinho e Vini Júnior fizeram parte da seleção do campeonato. O Openda do Barcelona foi o artilheiro com 26 gols. E o time acabou ficando em terceiro aqui na La Liga. O Barcelona foi campeão com 87 pontos. Super Copa da Espanha, o Barça levou 2 a 1. Copa da Espanha, Copa do Rei. O Real Madrid foi campeão. Então o Coutinho já conquistou o primeiro título, pelo menos na primeira temporada. O EFA Super Cup e o PSG perdeu do Milan na final nos pênaltis. E agora a Champions League. O Real Madrid ficou em segundo no seu grupo aqui com 11 pontos. Nas oitavas de final, o Real acabou ganhando da Juventus. Passou para as quartas. Nas quartas de final, perdeu para o Arsenal por 5 a 1. Aí não dá, né? E o Liverpool, ex-time do Coutinho, foi eliminado para o Bayern de Munique novamente nos pênaltis agora. Semifinal, então, deu o City passando por cima do Bayern de Munique. E o Barcelona foi para a final, cara. Mas para a sorte, Coutinho, que foi para o Real Madrid e não para o Barcelona, o City foi campeão nos pênaltis. 5 a 4. Que doideira. Olhando as estatísticas, então, o artilheiro do time foi o Vini Jr. com 22 gols. O Álvares ficou aqui em segundo. E o Coutinho ficou aqui com 13 gols. Porém, o Coutinho foi o cara que deu mais assistência. Mas bem mais tímido do que nas melhores passagens dele pelo Liverpool. E ele ficou travado ali em 92 de classificação geral. Mais uma temporada. Agora, Coutinho beirando os 30 anos. E olha só, tem novidades aqui no Real Madrid. O time contratou o Bremer. Vamos ver se ele vai ser titular, né? Porque tem o Bastoni e o Éder Militão também aqui na zaga. Vamos lá. Finalista, bola de ouro. Dessa vez, não tem nenhum jogador do Real Madrid. O Coutinho veio para o Real Madrid e acabou atrapalhando o Vini Jr., tá? Vamos ver quem vai levar aí. Primeiro, então, jovem do ano. O jogador do Milan, dessa vez. Que ganhou aí o Golden Boy de 2028, o Alessandro Ferrari. E o melhor do mundo foi o Haaland. Finalmente. Olha o olho do Haaland fixo ali, né? O maluco. Cara de maluco. Mas, enfim, ganhou a bola de ouro. Bom, o melhor jogador da La Liga foi anunciado nessa outra temporada. E foi o jogador do Sevilla, tá? O Alamoane. Olha. Melhor time do campeonato teve jogadores do Real Madrid e o Filipe Coutinho está nele, tá? Inclusive, Filipe Coutinho, Vini Jr. juntos novamente aqui na seleção do campeonato. O Penda, de novo, o artilheiro da La Liga, o jogador aí do Barcelona. O melhor goleiro foi o Oblak. E bom, o Real Madrid não foi campeão da La Liga. 81 pontos. O Atlético de Madrid fez 88, cara. Na Supercopa aqui da Espanha, o Barça foi campeão. 1x0 em cima do Real. Na Copa do Rei, deu Barça também. 1x0 em cima do Valencia. O EFA Super Cup. O City ganhou em cima da Jax. E na Champions League, o Real Madrid ficou em terceiro no seu grupo, tá? O Liverpool, ex-time de Filipe Coutinho, passou em primeiro. Quem foi campeão foi o Chelsea. 2x1 em cima da Inter. Como eles ficaram em terceiro, eles caíram para a UEFA Europa League. Na rodada preliminar, tiraram o Napoli. 4x3. Aí, tiraram o Frankfurt. Foram para as quartas. Acabaram sendo eliminados pelo Spurs. Pelo Tottenham. E quem foi campeão foi o próprio Tottenham. O artilheiro do time foi o Vini Jr. Com 29 gols e 10 assistências, né? O Filipe Coutinho foi melhor nessa temporada. Marcou 19 gols. Inclusive, ganhou mais um pontinho de classificação geral, chegando a 93. O Julian Alvarez foi o vice-artilheiro com 22 gols. E o Vini Jr. também foi o cara que deu mais assistência. Atrás dele, só Filipe Coutinho. Boa temporada de Coutinho. Mas o Vini Jr. aqui destruiu com 95 de classificação geral. Eu acho que o Vini Jr. está atrapalhando o Coutinho. Claro, porque ele merece ser titular. Ganhou várias bolas de ouros aqui. E tem 95 de classificação geral. A parada é que a gente joga de meio campo ofensivo com o Coutinho. E eu acho que na ponta ele estava rendendo melhor. Pelo menos lá no Liverpool. E foi a primeira temporada sem nada. O Coutinho não foi finalista de bola de ouro. E não conquistou nada pelo Real Madrid. Apesar de ter tido bons números até. Para ser uma próxima temporada, o Real Madrid aqui contratou bem. Trouxe o tal do Olsenreim aqui para frente. Brabíssimo, tá? Ele é brabíssimo. Outra novidade aqui é o Ebu Martínez. Goleiro reserva. E olha só, com D também aqui na lateral direita. Coutinho está com 30 anos. Estamos quase alcançando a idade que ele tem na vida real. Ele está com 32, se eu não me engano. Ou 31. Então, talvez uma das últimas temporadas dele aqui no vídeo. Vamos ao finalista então. Olha só, bola de ouro, hein? 2029. Vini Júnior está nela de novo. Está na final com o Mbappé, Darwin Nunes e o Haaland. Bom, jovem promessa do ano, então, ganhou um jogador do Arsenal. O Victor Lund. E o melhor do mundo volta a ser Vini Júnior. Olha isso, mano. Já ganhou a quarta nesse vídeo, se não me engano. Que isso? Passando o rodo. Bom, notícia boa dessa temporada é que o Real Madrid foi campeão da Liga. Então, o Coutinho ganha esse título com o Real. 91 pontos aqui. 11 a mais que o segundo colocado. Campanha muito forte, né? Apenas uma derrota. Olha isso. Já na Supercopa, o Real Madrid também foi campeão. Dois títulos aqui interessantes. Copa da Espanha. Deu o Real Madrid também. Então, conquistou três títulos aqui, cara. Agora eu estou ansioso para ver a Champions. Na UEFA Super Cup, deu o Chelsea em cima do Spurs. E vamos para a Champions. Paz de grupos. O Real passou muito bem. Sem derrotas. Três vitórias e três empates. Foi para as oitavas e acabou eliminando o Clube Bruges. Foi para as quartas e tirou o Chelsea. Semifinal. Ah, não. Perdeu para o PSG. E olha a grande final, cara. Rapaz do céu. O Wolfsburg foi campeão da Champions League ganhando os pênaltis do PSG. Que maluquice. O Vini Jr. foi o grande artilheiro. Nossa, jogou muita bola. Meteu 38 gols e deu 14 assistências. O Sirene meteu 35 gols. Aí o Cubo meteu 16, Valverde 15 e o Coutinho com 10 gols, cara. 10 gols, então. Foi a temporada do Coutinho. E quem deu mais assistência foi o Vini Jr. também. Chegando a 96 de classificação em geral. Que maluquice o Vini Jr., mano. Joga muito. Valverde, depois Coutinho aqui. Então foi uma temporada abaixo também do Felipe Coutinho. Inclusive o artilheiro da La Liga foi o Vini Jr. com 28 gols. E também o cara que deu mais assistência. Mais uma bola de ouro vindo aí, tá? Prepara. Na Champions League o Rodrigo foi o artilheiro. E o Vini Jr. ficou em terceiro. E bom, a próxima temporada ele vai fazer 32 anos. Então vai ser a última do vídeo. E cara, vocês viram que ele foi melhor no Liverpool. Então acho isso a gente voltar para o Liverpool. Para a gente encerrar talvez com chave de ouro. Mas a gente viu que o Coutinho realmente foi feito para o Liverpool. É onde ele mais rendeu na vida real. E aqui no nosso experimento. Na volta de Coutinho para o Liverpool, muita coisa mudou aqui. Olha esse time do Liverpool como está diferente. Coutinho volta a ser ponto esquerdo. Tem Darwin Nunes na frente com 95 de classificação geral. Rodrigo apareceu aqui. E aí tem Mucciala, Belleran e De Jong. Meio campo muito forte. Theo Hernández na esquerda. Tomori, De Ligt na zaga. Arnold ainda aqui no Liverpool. E o Nugol, o Donnarumma. Ainda tem o Penda, que estava no Barcelona. E tem outros jogadores interessantes, hein? Promete esse Liverpool aqui. Ainda tem um zagueiro 85 aqui, que é brabo também, ó. Vou até botar ele aqui. Tem um volante 84. Mano, tem vários jogadores interessantes aqui nesse Liverpool. Ah, tem outro ponto aqui, 86, ó. Que doideira. Bom, vamos lá, hein? Já temos aqui os finalistas. Temos Ossi Reim, Vini Jr., Kivara e Mbappé. Acho que o Vini Jr. vai levar mais uma. Vamos primeiro ao Golden Boy, jogador aí do West Ham. Ganhou aí o prêmio de melhor do mundo. Foi o Max, ou Max. E o melhor do mundo, Vini Jr. Mais uma para a coleção. O cara vai passar o Messi, hein? Vamos lá. Darwin Nunes, então, o melhor jogador da Primeira Liga nessa temporada. Melhor time. Tem vários jogadores do Arsenal. E do Liverpool, só tem o Arnold. Sendo que o artilheiro, foi o Darwin Nunes. O Darwin Nunes está marcando no Arsenal ali. Cara, ele foi para o Arsenal. Que doideira. O Darwin Nunes foi para o Arsenal. Não faz sentido. Que que é isso, mano? Os caras, velho. Que viagem do Liverpool, na moral. Ih, rapaz, se não fosse isso. Olha o Arsenal, 96 pontos. Que campanha, hein? O Liverpool ficou em segundo. Se talvez o Darwin Nunes continuasse no Liverpool, né? Então, não deu ali na Premier League. Em Irates Cup, o Aston Villa foi campeão. Na Carabao Cup, o City ganhou. Na UEFA Super Cup, deu Arsenal em cima do Wolfsburg. E na Champions? O Liverpool passou em segundo no grupo. Aí foi para as oitavas de finais e ganhou do Red Bull Salzburg. Foi para as quartas e acabou sendo eliminado para o Rolf Ferren. Aí, mano, esquece, né? Foi eliminado aqui. Foi triste. E a final foi PSG e Real Madrid. E o Real Madrid ganhou. Só foi sair de lá. Olha aqui. Mano, não dá, né? Tem coisa que não dá, cara. Que isso? Rodrigo foi o artilheiro do time junto com o Felipe Coutinho. 18 gols cada. Tá? E na assistência tivemos aqui o Arnold com 10 assistentes. Depois vem o Musiala e o Felipe Coutinho. Cara, eles perderam o artilheiro do time que foi o Darwin Nunes. E deve ter, mano, quebrado muito aí o Liverpool no meio da temporada. E na volta da última passagem de Felipe Coutinho no Liverpool, ele não conquista nada nessa última temporada, apesar de ter ido bem até nos números, né? Foi o segundo melhor ou o melhor ali junto com o Rodrigo. Então vamos lá, rapazada. Simulamos aqui oito temporadas, tá? Felipe Coutinho, então, conquistou 10 títulos nessa reconstrução da sua carreira. Tivemos uma Champions com o Liverpool, que foi fantástico. Mas na verdade, ele ganhou também uma Champions com o Bayern de Munique. Mas aqui ele foi tipo o protagonista. Vocês viram, né? Ele jogou ali titular, sendo titular todos os jogos. Enfim, foi muito importante. Ganhou vários outros títulos importantes como Premier League, La Liga e várias Copas. Foi três vezes finalista da Bola de Ouro. Apesar de não ter ganho nenhuma vez, a gente conseguiu fazer ele chegar lá, tá ligado? Ele foi jogador desse patamar, um dos melhores do mundo. Mas ele não ganhou a Bola de Ouro, faltou isso aqui. Aí o Vini Júnior passou o carro e foi levando tudo. Eu acho que a gente teve uma carreira melhor aqui do que na vida real. O que vocês acham? Comentem aí qual deve ser o próximo jogador pra gente reconstruir a carreira. Tamo junto e até mais.